BEMBIDA 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 Sopa 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 Presidentes 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 Pressa 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 olá 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 enviar 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 excelente 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 manter 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial conectar 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 bebida 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 sopa 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 pressa pressa olá 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 enviar 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 excelente 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 manter 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 nave espacial nave espacial nave espacial comunitar 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 mestre 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 sem sem se 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 brilhent 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 procurar Procurar, 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 Diligente, 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 Círculo, 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 Rocha, 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 Questão, 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 Porquê, 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 Pacear, 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 Mestre, Mestre, Sem, Sem, Briante, Briante, Procurar, Procurar, Diligente, Diligente, Círculo, Círculo, Rocha, 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 Questão, Questão, Porquê, 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 Pacear, Pacear, Exame, 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 Perú, 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 Ilha, 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 Torcer, 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 Deus, 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 Escorregar 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 Importam 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 Leve 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 Tesouras 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 Clube 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 Exame Exame Peru 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 Ilha Ilha Torcer Torcer Deus Deus Escorregar Escorregar Importam Importa 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 ため Importa Importão Cosion Importa Importa Love Clube. Diferença. 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 Poema. 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 Inteligente. 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 Acontecer. 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 Salve. 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 Obrigado. 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 Inventar. 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 Ouvir. 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 Senhorita. 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 Barato. 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 Diferença. Diferença. Poema. Poema. Inteligente. Inteligente. Acontecer. Acontecer. Salve. Salve. Obrigado. Obrigado. Inventar. Inventar. Ouvir. Ouvir. Senhorita. Senhorita. Barato. Barato. Resistente. 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 Pogaz. 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 Senhor. 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 Tráfego. 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 Cientista. 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 Cientista Imagina 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 Ganhar 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 Castanho 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 Mudança 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 Local na rede internet 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 Resistente Resistente Pogar Pogar Senhor Senhor Tráfego Tráfego Cientista Cientista Imagina Imagina Ganhar Ganhar Castanho 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 Mudança Mudança Local na rede internet Local na rede internet Oi 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vesibol 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 Coçar 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 Forte 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 Subtrair 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 TIGELA 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 CLIMA 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 CIÊNCIA 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 OI 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 O NEGÓCIO TODO O MUNDO TODO O MUNDO VESABOL VESABOL CAÇAR CAÇAR FORTE FORTE SUBTRAIR SUBTRAIR TIGELA TIGELA CLIMA 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 CIÊNCIA CIÊNCIA MENSAGEM 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 VEÍCLO 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 Solta 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 Remédio 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 Evento 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 Nós 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 Dentista 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 Simbolo 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 Classe Rectângulo 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 Mensagem 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 Veículo 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 Solta Solta Remédio 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 Evento 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 Nós Nós Dentista 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 Simbolo 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 Classe 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 Rectângulo Rectângulo Esqueço 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 Clutar 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 Máquina Máquina Sepultura 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 Rápido 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 Selvagem 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 Seu 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 Caso 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 Piloto 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 Esqueço Esqueço Clutar Clutar Pinista Pinista Máquina Máquina Sepultura Rápido Rápido Selvagem Selvagem Seu Seu Caso Caso Piloto Piloto Stranio 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 Bilhete 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 Esquerda 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 Sinto 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 Um Bracado Um Bracado Um mercado Um mercado Mãe 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 Clique 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 Passado 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 Gráfico 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 Verifica 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 Estranho Estranho Glets Esquerda Esquerda Simples Simples Mercado Mercado Mãe Mãe Clique Clique Passado Passado Gráfico Gráfico Verifica Verifica Aceita 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 Personagem 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 Dinheiro 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Escritório 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 Local 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 Mover 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 Perna 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 A principal A principal A principal A principal Aceita Aceita Personagem Personagem Dinheiro Dinheiro Bem-vinda Bem-vinda Com licença Com licença Com licença Escritório Escritório Local 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 Mover 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 Perna 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 A principal A principal Bravo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Favorito 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 Distrito 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 Lua 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 Respeito 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 Dor de dente 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 Líder Líder Caro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Bravo Bravo Fazer compras Fazer compras Favorito Favorito Distrito Distrito Lua Lua Respeito 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Líder Líder Caro Caro Por sorte Por sorte Por sorte Pópto 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 Esturo 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 Famoso 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 Luta 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Pared 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 Volontário 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 Espaço 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 Sair 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 Chegoso 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 Pópto Pópto Futuro Futuro Famoso Famoso Luta Luta Lado Fora Lado Fora Parede Parede Volontário Volontário Espaço Espaço Sair Sair Chevoso Chevoso Ferrovia 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 Proprio 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 Plantar 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 D D D D D D D D Rosa 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 Avião 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 Lição 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 Bola 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 D Los D Para Para Ferrovia Ferrovia Próprio Próprio Plantar Plantar D D Rosa Rosa Avião Avião Questionário Questionário Lição Lição Bola Bola Para Para Telescópio 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 Ator 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 Colocar 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 Tamanho 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 Aguarde 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 Bald 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 Fritar Fritar Flitar Fritar Fritar Além disso Além disso Além disso Além disso Segredo Segredo Sonolento 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 Telescópio Telescópio Ator Ator Colocar Colocar Tamanho Tamanho Aguarde Aguarde Balde Balde Fritar Fritar Além disso Além disso Segredo Segredo Sonolento Sonolento Dragão 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 Branco 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 Tipo 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 Poucos 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 Exemplos Exemplo 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 Cibonete Cibonete Sibonete Sibonete Serviço 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 Orgulhoso 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 Turante 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 Escritorário 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 branco tipo tipo poucos poucos exemplo exemplo cibonete cibonete serviço serviço orgulhoso orgulhoso durante durante escriturário escriturário obedecer 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 rabo 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 borda 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 sortes 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 ciança 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 esta noite esta noite esta noite esta noite relaxar 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 sol 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 sl sol Soldado Soldado Ciclo 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 Obedecer Obedecer Rabo Rabo Borda Borda Sorte Sorte Criança Criança Esta noite Esta noite Relaxar Relaxar Rir Soldado 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 Ciclo Ciclo Poupar 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 Legal 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 Ampla 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 Ouve um, ouve um, ouve um, aconselhar, aconselhar, aconselhar. Aconselhar, choro, 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 seco, seco, seco. Arroz, arroz, arroz. Arroz, arroz. Terra, terra. Poupar, poupar. Legal, legal, ampla, ampla. Ouve um, ouve um, aconselhar, aconselhar. Choro, choro. Seco, seco. Arroz, arroz. Natureza. Natureza. Terra. Terra. Sugerir. 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 Objetivo Descobrir 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 Coração 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 Osso 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 Biblioteca 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 Buraco 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 Ausente 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 Longe 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 Sopping 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 Sugerir Sugerir Objetivo Objetivo Descobrir Descobrir Coração Coração Osso Osso Biblioteca Biblioteca Buraco 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 Ausente Ausente Longe Longe Sopping Sopping Cheio 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 Através 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 Precisar 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 Saúde 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 Perder Perder-se 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 Estranjai-me 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 Retorna 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 Queimar 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 Sussurro 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 Cheio Cheio Através 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 Usualmente 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 Precisar 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 Saúde 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 Perder-se Perder-se Saúde Estranjai-me 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 Engu Estranjai-me Estranjai-me Estranja-me Estranjai-me Retorna Retorna ente Queimar Teimar Queimar Queimar Inten rede Sussurro Sussurro KeepRY Sussurro Estude 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Fraco 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 Shampoo 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 Volta 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 Eu 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 Acreditam 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 Tor 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 Brinquedo 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 Saltar 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 estude estude qualquer coisa qualquer coisa fraco fraco shampoo shampoo volta volta eu eu acreditam acreditam tor tor brinquedo brinquedo saltar surpreendente 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 Engraçado 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 Velozes 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 Violento 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 Especial 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 Frio 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 Nevado 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 Ter 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 Seguro 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 Surpreendente Surpreendente Construir Construir Engraçado 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 Especial Frio Frio Nevado Nevado Ter Ter Seguro Seguro Electricum 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 Brilho do Sol 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 Perigoso 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 Desenho Animado 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 Informação 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 Clássico 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 Manhã 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 Boa 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cavalo 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 Elétrico Elétrico Brilho do Sol Brilho do Sol Perigoso Perigoso Desenho animado Desenho animado Informação Informação Clássico Clássico Manhã Manhã Boa Meio Ambiente Meio Ambiente Cavalo Cavalo Outro 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 I I I I As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Plástico 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 Mandar 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 Porcento 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Amarelo 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 Capacete Capacete Outro Outro E E As Vezes As Vezes As Vezes Mandar Mandar Porcento 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Amarelo 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 Capacete 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 Cars Ensolarado Entro Ensolarado Enolarado Ensolarado Ensolarado Acima Acima, 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 acima. Ordem, 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 ordem. Atrás, atrás, atrás. Estar, estar, estar. Estar, igreja, igreja. Parque. 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 Fogo. 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 Portoso, ensolarado, ensolarado, acima, acima, ordem, ordem, atrás. Atrás, estar, estar, igreja, igreja, parque, parque, fogo, fogo, aqui, aqui, ventoso, ventoso, lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, nobeloso, 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 noite, 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 neve, neve, neve. Prejuízo, 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 pagar, 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 fábula, 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 árvora, 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 temperatura, 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Nubuloso. Nubuloso. Noite. Noite. Neve. Neve. Prejuízo. Prejuízo. Pagar. Pagar. Fábula. Fábula. Treze. Treze. Árvore. Árvore. Temperatura. Temperatura. Tornar-se. 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 Enigma. 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 Convite. 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 Ponto 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 Teste 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 Cuidado 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 Pintura 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 Honesto 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 Querida 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 Tornar-se Tornar-se Enigma 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 Convite Convite Tigre Tigre Ponto 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 Teste 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 Cuidado Cuidado Pintura 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 Relatório 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 Como? 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 Amiga 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 Milho 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 Sentir 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 Quadra 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 Més 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 Baixa 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 Durido 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 Cozinhar 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 Relatório 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 Como? Como? Amiga Amiga Milho 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 Mês, baixa, baixa, durido, durido, cozinhar, cozinhar. Reciclar, 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 reciclar. Névoa, névoa, névoa. Vender, vender, vender. Nascermos. 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 Cumprimentar. 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 Histórico 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 Calendário 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 Rico 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 Impressionar 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 Bolo 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 Reciclar Reciclar Névoa Névoa Vender Vender Nascermos 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 Cumprimentar Cumprimentar Histórico Histórico Calendário 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 BOLO FRIADO ANEL 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 JUNTOS 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 BARULHO BARMULHO 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 EM LINHA RITA EM LINHA RITA EM LINHA RITA EM LINHA RITA É DURÁVEL É DURÁVEL É DURÁVEL É DURÁVEL É DURÁVEL É DURÁVEL Diretor 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 Impostar 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 Parece 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 Quiloroso 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 Friado Friado Anel Anel Juntos 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 Barulho Barulho Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Adorável 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 Diretor Diretor Impostar Impostar Empostar Parece 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 Quiloroso 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 Anjo Anjo Irmão 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 Febre 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 Lançar 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 Em 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 Escolher 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 Corredor 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 Venha 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 Vejo 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 Estrada 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 Anjo Anjo Irmão Irmão Febre Febre Lançar Lançar Em Em Escolher Escolher Corredor 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 Venha 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 Vejo Vejo Estrada 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 Como 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 Museu 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 Exposição 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 Eutrónicum 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 Inseto 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 Ebalha 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 Sombrio 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 Comunicar 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 Museu 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 Exposição Exposição Eutrónicum 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 Inseto Inseto Ebalha 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 Novo Novo Falhou 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 Amigado Oralha 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 Opinião 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 Fresco 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 Cidade 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 Mingai 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 Viagem 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 Introduzir 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 Você 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 Poluíts 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 Canto 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 Uralha 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 Opinião Opinião Fresco Fresco Cidade Cidade Ninguém Ninguém Viagem Viagem Introduzir Introduzir Você Você Poluir Poluir Canto Canto Sólido 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Esposa 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 Maio 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 Meio Atividade 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 Masculino 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 Importante 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 Cão 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 Advogado 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 Cão 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 Meio Atividade Atividade Masculino Masculino Importante Importante Cão Cão Advogado Advogado Chão Chão Claro 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 Alcance 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 Construção 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 Pipa 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 Peepa Ainda 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 O seu História Pagina Onec de neve Onec de neve Metade 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 Proprietário 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 Nome 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 Lento 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 Claro Claro Alcance Alcance Construção Pipa 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 Ainda Ainda Onec de neve Onec de neve Metade 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 Proprietário 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 Nome 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 Lento 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 Indiano 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 Aviante Aviante Azul 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 Artista 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 Já 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 Refeição 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 Postar 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 Nuvem 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 Ocultar 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 Enquanto 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 Indiano 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 Aviante 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 Azul 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 Sport 간 Autistic Artistic Autist Universidad Auth' Aldución Yep N Bullet Universidad El árbol Postar Nuvem Nuvem Ocultar Ocultar Enquanto Enquanto Nublado 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 Sobrevivência 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 Saudável Região 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 Significar 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 Motorista 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 Deixei 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 Suave 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 Vestido 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 Linha 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 Nublado Nublado Sobrevivência 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 Saudável 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 Região Região Signific Scrição Scrição Signific Significar Signific Significar Suave Vestir Vestir Linha Linha Difícil 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Suitário Solitário 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 Cedo 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 Lembrar 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 Lavo 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 Toque 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 Fumaça 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 Homem de Negócios 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 Feliz, 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 difícil, 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 ao longo, ao longo. Solitário, solitário, cedo, cedo, lembrar, lembrar, lado, lado, toque, toque, fumaça, fumaça, homem de negócios, homem de negócios, feliz, feliz, nas proximidades, nas proximidades, nas proximidades, nas proximidades, cartão postal, cartão postal, cartão postal, cartão postal, garganta, 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 somente, 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 roda, 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 todo, 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 facto, 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 Desperdício 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 Flutuador 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 Nas proximidades Nas proximidades Cartão-Postal Cartão-Postal Garganta Garganta Somente Somente Rota Rota Todo Todo FACTO 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 RAINHA RAINHA DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO FLUTUADOR 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 Tchau.